O Banco Central da China anunciou hoje novas medidas para estimular a economia. Quase dois anos após o fim das medidas restritivas anti-Covid, a segunda maior economia do mundo ainda não levantou o voo, apesar das medidas adotadas pelas autoridades. Nesta terça-feira, o Banco Central da China anunciou novos estímulos à economia, incluindo uma redução nos depósitos líquidos que os bancos devem manter como reservas. E um corte na taxa de juros de referência. A recuperação pós-pandemia foi mais curta e menos robusta que o esperado, prejudicada por uma crise imobiliária, um índice fraco de consumo e o desemprego elevado, em particular entre os jovens. A decisão do governo foi recebida com otimismo por muitos chineses. Eu já tenho uma casa que comprei quando os preços estavam altos. Agora que as taxas estão caindo, poderia pagar menos na minha hipoteca todo mês. Então, para mim, é uma coisa boa. Eu acredito que essa notícia pode aumentar a confiança no consumo de pessoas comuns como nós. Talvez outros sintam o mesmo e as pessoas estarão mais dispostas a gastar. Acho que a economia pode ser revitalizada. De acordo com o Banco Central, as medidas vão beneficiar 50 milhões de famílias e 150 milhões de pessoas, reduzindo a conta média anual de juros das famílias em mais de 21 bilhões de dólares, ou 116 bilhões de reais. A meta de crescimento estabelecida pelas autoridades para 2024 é de 5%, um número considerado otimista pelos analistas.